Cultura Racional, Universo em Desencanto, 21º fascículo da Tréplica, página 32. A voz do raciocínio é a voz suprema da supremacia do mundo racional. É o único elo de salvação eterna de toda a humanidade. É o apanágio da eternidade de supremacia racional. E estamos no momento, na hora da solução, por tudo estar aqui em nossas mãos. Por tudo estar aqui em nós mesmos. E agora entra o princípio do mundo no seu fim. Estamos no princípio do fim da existência desse mundo. Que, para os encantados, por serem encantados, desconheciam o seu princípio e como seria o seu fim. Hoje, todos tomando ciência do fim da existência desse mundo, sendo a coisa mais linda que pode existir. Que é a fase racional e a volta do racional ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A volta do aparelho de origem racional ao mundo racional. Que, antes de ser aparelho racional, era animal de origem racional. E, dessa forma, tudo, muito naturalmente, brilhantemente, naturalmente, o fim, sob uma grande esplendor. Sob um grande esplendor por todos voltarem a ser aquilo que eram, racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem. Então, o fim de todos, o fim de tudo, não há palavras que tenha sentido de agradecimento. Porque, salvação eterna, que é a volta de todos ao seu mundo de origem, não há coisa alguma que pague a salvação de ninguém. E, por isso, não há palavras que possam corresponder ao maior tesouro da humanidade, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Palavras são somente para o artifício, palavras de agradecimento, de louvor e satisfação. Mas, para a solução, não há palavras que possam expressar a maior grandiosidade de todos, que supera todas as palavras, que supera tudo. Então, o que supera tudo, superou todas as palavras, superou todos os sentimentos, superou todos os argumentos, por ser do supremo mundo racional, do supremo mundo do aparelho racional. Não há palavras que, palavras, tem limite e a inteligência também. A maior palavra das palavras é a gratidão. A gratidão, essa é uma justa compensação. Somente a gratidão exprimirá o elo de compreensão justa e certa, de forma todos encaminhados e bem encaminhados para atingir a meta final, que é o mundo verdadeiro da origem de todos, o mundo racional, do aparelho racional. Por todos estarem sob o domínio da energia racional, por a fase natural da natureza ser racional. E dessa maneira, por força circunstancial natural da natureza, tudo se desenvolverá de uma maneira tão brilhante para todos, que nascerá naturalmente entre todos a paz, o amor e a fraternidade, se justificando assim com a natureza a regente e dona de tudo. Tudo isto se dando naturalmente por circunstâncias naturais da natureza, a natureza levando todos para o seu justo e certo lugar de aparelho racional, e como aparelho racional, todos ligados ao mundo racional. Mas tudo isto, muito naturalmente, evolução básica, consciente, natural da natureza, por a natureza ser a fase racional. E por a natureza ser a fase racional, todos serão aparelhos racionais, porque a natureza passa a gerar, a fabricar aparelhos racionais, por a natureza ser racional. Quando a natureza estava ligada à energia elétrica e magnética, a energia animal só fabricava, só gerava animal racional, ou o certo é animal de origem racional. Mudou a fase de ligação, mudou a formação, geração e criação. A fase anterior de animal era elétrica e magnética, e a fase atual da natureza é a fase racional, por a natureza estar ligada à energia racional. Então, a natureza passa somente a gerar, como fábrica de vidas geradoras e dona de todas as vidas, passa a gerar aparelhos racionais. E como o aparelho racional já está naturalmente por formação de natureza, já está naturalmente ligado ao mundo racional, ligado por natureza, para depois ser desenvolvida a ligação. A ligação justifica, sim, a união, e justificada a união, nascem, então, os contatos, e nos contatos, ligação total. Tudo isto, evolução natural da natureza, por a natureza ser regida pelo mundo racional, por estar ligado à energia racional. Uma vez ligado à energia racional, está ligado ao mundo racional, e todos que nascerem dentro dessa energia, nascem como aparelhos racionais, por o natural da natureza ser racional. Tudo isto, muito naturalmente, e dessa forma, o mundo se tornará um verdadeiro paraíso racional, e assim, constatado entre todos a paz, amor e fraternidade universal, por tudo ser racional. E dessa maneira, o fim da existência de tudo, do mundo e de todos, é um esplendor incalculável e imaginário, a sutileza da realidade positiva, que se positiva naturalmente. As graças das graças, a riqueza das riquezas, a salvação eterna de todos, que é a volta de todos ao seu mundo de origem, o mundo racional. Então, se positiva assim, tudo naturalmente, sem pompas, sem alardes, na fase do animal, julgavam pelas suas impressões imaginárias, tudo completamente diferente, da razão justa e certa, racional. O animal racional, por ser animal, só vivia de coisas imaginárias, o magnetismo, sempre em ação, e imaginavam uma infinidade de suposições, suposições sem base e sem lógica, cada qual imaginava da sua maneira, sua forma e seu jeito, e cada qual com seus planos, com suas suposições, todas diferentes umas das outras, cada um supondo que o mundo ia acabar assim, só supunham que ia acabar, cada qual com seus pontos de vista diferentes, mas como começou o mundo, ninguém sabia, se ninguém sabia como começou o mundo, como ninguém nunca soube, como é que podia dizer como o mundo ia acabar, se nunca conheceram o princípio do mundo, muito menos podiam saber do seu fim. Quem não conhece o princípio, não conhece o fim, mas o mundo está cheio de sonhadores, na fase de animal racional, e cada qual sonhava a seu modo de redigir suas suposições, então o mundo estava cheio de fins, uns diziam que o fim era assim, outros diziam que o fim era assado, cada qual apresentava a sua forma imaginária de suas suposições, Então, para cada um, o mundo tinha um fim, todos pensando diferente, e apresentando o fim do mundo, em diferentes maneiras, mas, para a fase de animal, tudo muito bom, para lapidar o animal, e dessa forma, os sacrifícios, os suplícios, vive o mundo, na sua fase de lapidação, Cada qual com a sua interpretação imaginária, e convictos de suas interpretações, e assim todos diziam que estavam certos, e tudo estava tão certo, que o sofrimento se multiplicava cada vez mais, Em protesto, em protesto às coisas imaginárias, que somente serviram para lapidar todos, de maneira cada vez mais forte, a lapidação cada vez mais acentuada, cada vez o sofrimento se multiplicando ferozmente, Em protesto, deste montão de coisas imaginárias, desse montão de suposições, dessa forma, a lapidação cada vez mais intensa, para desfazer a rudez, e cada vez o sofrimento aumentando, para destruir a rudez, Lapidar todos, da dura e maciça rudez, e de formas que, a fase de animal, ou de origem racional, a fase elétrica e magnética, dessas duas energias poderosas, para a lapidação do animal racional, Para depois de lapidado, pronto e amadurecido, conhecer, tomar conhecimento do que estava procurando, porque só depois de amadurecido, foi lapidado, a lapidação traz a desilusão de tudo, Depois de desiludido de tudo, pela lapidação, então está amadurecido, e começa a procura de uma resposta para o seu amadurecimento, a procura de uma solução do seu amadurecimento, Então, encontra a solução definitiva, a fase racional, dessa forma, é recuperado pela fase racional, de forma que o sofrimento é um dos maiores mestres, a lapidação é irmã gêmea da perfeição, Porque lapida, para aperfeiçoar, lapida, para endireitar, lapida, para acertar, lapida, para consertar, lapida, para ficar durando, pronto no seu justo e real lugar, E dessa forma, tudo que existiu e que existe na fase do animal racional, foi mais que necessário para a lapidação do animal racional, Tudo foi preciso e necessário, a lapidação é um mal que vem para bem, é um mal que vem para bem, não é mal, é um mal que está fazendo bem, Parece mal, mas não é, está consertando, a impressão é de que está destruindo, não está destruindo, está lapidando, e de forma, Chegando assim pela lapidação, o animal racional, no seu justo lugar, de ser recuperado, pela fase de recuperação, a fase racional, A fase natural da natureza, que se desligou da energia elétrica e magnética, por circunstâncias de mudanças naturais da natureza, e se ligando na energia racional, Então a natureza passou a ser racional, mas isso a natureza do animal racional, isso na classe do animal racional, A classe do animal irracional é outra, está ligada a energia elétrica e magnética, o irracional continua ligado na sua energia elétrica e magnética, O racional, animal racional, por ser de outra origem, de origem racional, é que foi ligado a sua energia verdadeira, de racional, E desligado da energia que ele não pertencia, a energia elétrica e magnética, que a energia elétrica e magnética, é a energia vital do animal irracional, Por a categoria ser uma só, por a categoria ser de bicho racional, dividido em duas classes, A classe de animal racional e a classe de animal irracional, agora, então, houve a separação da ligação de classes, O animal racional ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, na energia racional, E o animal irracional ligado à sua classe, ligado à energia elétrica e magnética, Mas, por circunstâncias naturais da natureza, que já está esclarecido em livros anteriores, E o porquê que o animal racional ficou ligado à energia do animal irracional, Tudo isso já foi esclarecido, desde a fase do alfabeto de astrologia, E que agora passaram essas eternidades ligadas à energia elétrica e magnética, E agora chegando ao fim do animal racional, ligado à energia elétrica e magnética, A energia do animal, por circunstâncias de evolução natural da natureza, Dessa forma, tudo se ajustando na sua forma circunstancial, De sua verdadeira posição natural, de sua origem, ser racional. Então, houve a divisão do verdadeiro natural de classe e de sua origem, E dessa forma, hoje, passando para uma classe superior, De animal racional que era, para a classe verdadeira de aparelho racional, Entrando assim em andamento de se ligar ao seu verdadeiro mundo e para lá voltar, Por ser de lá e não ser daqui. Somos de origem racional, voltando todos à sua origem, que é o mundo racional. Tudo isto, muito naturalmente, com esse modo de explicar a maior grandiosidade de todos, O modo de esclarecer a coisa mais importante da vida de todos, Que é a salvação de todos. Mas, o modo de esclarecer, para não chocar, não impressionar, Não haver impactos, não haver delírios, Não haver crises de emoção, de satisfação e alegria, O modo de conduzir o assunto, Tão humilde por ser racional e não produzir emoções. Mas, ainda assim mesmo, sempre sentem um pouquinho, Porque não são de ferro, E tem que sentir mesmo, Porque é a maior grandiosidade de todos. Ter convicção, com lógica e com base, Provada e comprovada, Que está salvo eternamente, Sabendo como voltar para o seu verdadeiro mundo, O mundo racional. Não é para menos a choradeira de todos, Porque se julgavam todos no mundo perdidos, E hoje todos salvos convictamente. Não é para menos a choradeira, Por ser a maior alegria, A maior satisfação existente na vida de todos, Porque neste mundo todos já se julgavam perdidos, E hoje, para a surpresa de si mesmo e de todos, A sua salvação, Nas suas próprias mãos, Dentro do seu lar, Dentro de sua casa, Com o conforto racional, Com o conforto do seu verdadeiro mundo de origem, O mundo racional. Com o conforto, Porque aí está a luz racional, Aí está a energia racional, Aí estão os habitantes do mundo racional, Assistindo você, E todos, noite e dia, A assistência do mundo racional, A assistência dos habitantes do mundo racional, Noite e dia, Dentro de seu lar, Ou onde estiver, Não é para menos, Que chore de alegria e satisfação, Por a satisfação e alegria superar tudo, Por a sua salvação e a de todos, Estar acima de tudo, E de formas que, Até que enfim chegou, O que há muito todos procuravam, E não encontravam, Até que enfim chegou, O que há muito todos precisavam, Saber como, Aqui neste mundo veio parar, E saber como sair daqui, Para fora, E não mais voltar, Esse entulho de matéria, Apavora a todos, Porque o sofrimento, Não faz graça, Para ninguém rir, E todos sofrem, Cada qual da sua forma, Do seu jeito, Da sua maneira, Mas agora, Aí está em suas mãos, É somente ler e reler, Para desenvolver o raciocínio, E se integrar ao mundo racional, A ternura da vida, Era uma ternura desregulada, Isso na categoria, Ou na classe de animal, De origem racional, A ternura da vida, Se tornava uma coisa complicada, E esquisita, Por vezes, Porque uma hora, A pessoa está vestida, Com um terno, O terno magnético, A pessoa se apresenta, De uma forma diferente, Outra hora, A pessoa está vestida, Com o terno elétrico, Já se apresentando, De outra forma, Outra hora, A pessoa está vestida, Com a descarga magnética, Já se apresentando, De outra forma, Então, A pessoa se veste, Com três personagens, Em um só, O personagem elétrico, O personagem magnético, E o personagem, Da descarga magnética, Portanto, Uma hora, Com o terno, De bom humor, Outra hora, Com o terno, De mau humor, Outra hora, Com o terno, De aborrecido, Outra hora, Vestido com o terno, Alegre, Outra hora, Vestido com o terno, De mal satisfeito, Outra hora, Vestido com o terno, Furioso, Outra hora, Vestido com o terno, De indignação, Outra hora, Vestido com o terno, Do atoa, É o último terno, O atoa, É não dando importância, A coisa nenhuma, E assim a natureza, Do animal, Variando sempre, Nessas condições, Uma hora, Animado, O elétrico, Outra hora, Desanimado, O magnético, Outra hora, Triste, A descarga magnética, O atoa, Outra hora, Feliz e contente, Outra hora, Aborrecido, Triste, Se maldizendo, E assim, Um corpo de vida só, Como joguete de três forças, A descarga magnética, O magnético, E o elétrico, Faziam com que a pessoa, Permanecesse sempre, Em desequilíbrio total, E aparentando sempre, Ser o que não é, Desse jeito, Ninguém sabia, O porquê, Que era sim, Totalmente desregulado, Outros, Perdendo até a noção de tudo, Tudo isso assim, Por estarem ligados, Nesse conjunto, Elétrico e magnético, Ligado aos planetas, Ligado, Aos de cima, Ligado, Aos astros, Ligado, Em todo esse conjunto, Elétrico e magnético, E dessa forma, O pensamento, Não parava, O pensamento, Se tornava, Um relâmpago, Trazendo, O disforme, Da pessoa, Uma hora, Pensando bem, Outra hora, Pensando mal, Enfim, Um distúrbio, De desregulagem, Muito grande, Então, Vestindo sempre, As roupas, De acordo, Com o estado, Do pensamento, E a roupa, Das aparências, Essa, Sempre, Em evidência, Então, Fica, A pessoa, Dizendo consigo mesmo, Eu não queria, Ser assim, Eu, Não sei, Por que sou assim, Tão variante, E completamente, Desregulado, E que, Me prejudica, Muito, Esse desequilíbrio, Contido, Em mim, Que, Eu sou completamente, Contra, O meu estado, De ser, E fica, A pessoa, Num estado, De perturbação, Que não pode, Se conter, Tudo isso, Por estar ligado, A esse conjunto, Elétrico, E magnético, Variante, Por, A pessoa, Ser, Um aparelho, Elétrico, E magnético, Por estar, Nessa classe, De, Animal, De origem, Racional, Muitos, Procurando, Cura, Para esse estado, De coisas, E nunca, Encontrando, Por, Esse estado, De coisas, Ser, Um estado, Natural, Da natureza, Por ser, Um aparelho, Elétrico, E magnético, Exposto, A esse conjunto, Elétrico, E magnético, Recebendo, Cargas, Positivas, E negativas, Mais, Mais, Negativas, Do que, Positivas, E dessa forma, O crescente distúrbio, De desregulagem, Mental, Por sempre, Desenvolver, O estado, De desequilíbrio, Por estar, Ligado, A esse conjunto, Elétrico, E magnético, Por ser, Um aparelho, Elétrico, E magnético, E dentro, Dessa natureza, Elétrica, E magnética, Não havendo, Cura, Porque o natural, Da natureza, É este, E muitos, Se agravando, Cada vez mais, O estado, Até perderem, A razão, E serem, Obrigados, A se internar, Por não conhecerem, Os efeitos, Causadores, De todos, Esses distúrbios, Impossibilitando, Assim, Por não conhecerem, O restabelecimento, E hoje, Aí, Em suas mãos, A recuperação, Dos distúrbios, Mentais, Desta ordem, E é justamente, A fase, Natural, Da natureza, Que aí, Está, A fase racional, Desligando assim, Da fase, Elétrica, E magnética, E se ligando, A fase racional, Justamente, A recuperação, Do animal racional, Ligando-se, A energia, Do seu verdadeiro, Estado natural, De racional, A energia racional, A energia racional, Por ser, Uma energia pura, Limpa, E perfeita, Do verdadeiro, Estado natural, De racional, Veio então, O equilíbrio total, Na pessoa, Ficando, Imunizado, Imune, As energias, Deformadas, Desse conjunto, Elétrico, E magnético, Causador, Do desequilíbrio, Do animal racional, O restabelecimento, Normal e natural, É se ligar, A energia, Do seu verdadeiro, Natural, Que é a energia, Racional, Dessa forma, Positiva-se, O equilíbrio, Normal, Por estar, Ligado, A energia, Do seu verdadeiro, Natural, A energia, Racional, Por ser, Um ser, De origem, Racional, Que estava, Na classe inferior, De animal, Racional, E daí surgindo, O equilíbrio, Normal e natural, E cessando, Todo o desequilíbrio, Do conjunto, Elétrico e magnético, Em que, Como animal, Racional, Estava ligado, Vindo então, O restabelecimento, Naturalmente, Que é o que mais existe, Na classe de animal racional, O desequilíbrio, Que faz com que, A pessoa sofra, Mais do que tem, De sofrer, Porque um desequilibrado, É capaz de tudo, Pelo desequilíbrio, Neurastênico, Neurótico, Nervoso, E que, Muitos, Tratam, De esclerosado, Mas não é, É o distúrbio mental, Que faz com que, A pessoa tenha, Uma infinidade, De mudanças, Diferentes, Uma hora, Está de um jeito, Outra hora, Está de outro, Uma hora, Tudo bem, Outra hora, Tudo mal, Completamente desregulado, Mentalmente, Por estar ligado, A uma energia variante, Elétrica e magnética, Uns, Variam demais, Outros, Variam de menos, Outros, Insuportáveis, Desequilíbrio, Proporcionado, Por esse conjunto, Elétrico e magnético, Principalmente, As pessoas, Que tem, Muita sensibilidade, No cérebro, A sensibilidade, Liga, A toda essa, Conjuntura, Elétrica e magnética, E ficam, Pessoas boas, Às vezes, Em estado, Insuportável, De aturá-los, Pelo desequilíbrio, Mental, Quando, Passa aquele desequilíbrio, Se tornam bons, Dóceis, Mas, Quando estão ligados, Ao magnético, Se tornam, Impossíveis, Se tornam, Intolerantes, E insuportáveis, E aí está, A fase de recuperação, Da humanidade, A fase racional, A energia racional, Elimina os males, Causados, Pela energia elétrica e magnética, E de todo esse conjunto, Elétrico e magnético, E de aparelhos, Elétrico e magnético, Que são, Por estarem ligados, A esse conjunto, Elétrico e magnético, Passam, A aparelho racional, Como o aparelho racional, Está no seu verdadeiro, Estado natural, E estando no seu, Verdadeiro estado natural, Ligado a energia racional, Nasce o equilíbrio, Normal e natural, E cessa, Por completo, Os efeitos, Da energia elétrica, E magnética, Por se desligar, Dessas duas energias, Que, Não é do seu, Verdadeiro estado natural, E se ligar, Nessas duas energias, No seu, Verdadeiro estado natural, Dessa forma, Passa de desequilibrado, Para equilibrado, Você não vê, Você, O quanto, Você mudou, Você, É hoje, Completamente, Diferente, E muito, Diferente, Do que você era, Você, Hoje, Tem o equilíbrio, Que você, Não tinha, Você mudou, Como, Do preto, Para o branco, E assim, São todos, Que estão, Vivendo, Muito piores, Do que você, Vivia, E é por isso, Que é, Preciso, A propaganda, Noite e dia, De todas as formas, De todas as maneiras, Para a salvação, De todos, Que estão, Vivendo, Pior, Do que você, Vivia, Para a recuperação, Do desequilíbrio, Da humanidade, Que tanto sofre, E padece, Por não conhecer, O que está, Aí, Em suas mãos, Para serem, Recuperados, Como você, Então, Há necessidade, Da propaganda, De todas as formas, De todos os jeitos, De todas as maneiras, Noite e dia, Para a recuperação, E salvação, Da humanidade, Do sofrimento, Que, Por aí vai, Irresistível, Todos sofrendo, Uns menos, Uns mais, Outros, Mais ainda, Outros, Demais, Outros, Que já não aguentam mais, De tanto sofrer, E tanto penar, E a recuperação, De todos, E a salvação, De todos, Aí está, Em suas mãos, Para que você, Trate, Sendo representante, Do mundo racional, Trate, Imediatamente, De cumprir, As determinações, Do mundo racional, E que aí, Está, Em suas mãos, Para a recuperação, De toda a humanidade, Racionalmente, Que o mundo, Está, Num estado, De desequilíbrio, Penoso, Devido, Todos, Estarem, Ligados, A esse conjunto, Elétrico, E magnético, Por serem, Aparelhos, Elétricos, E magnéticos, Aparelhos, Elétricos, E magnéticos, Por que? Porque o mundo, É um conjunto, Elétrico e magnético, E todos, Que são gerados, Dentro desse conjunto, Elétrico e magnético, São aparelhos, Elétricos, E magnéticos, Gerados, Por, Esse conjunto, Elétrico e magnético, Então, Todos sofrem, Dos mesmos males, O desequilíbrio, Uns menos, Outros mais, Outros demais, E outros que já não se aguentam mais, E quem planta o bem, Colhe um bem, Muito maior ainda, Que é o bem que todos estão necessitando, E precisando, Por estarem submetidos, Aos males, Dessa natureza deformada, Sem saber, E sofrendo as consequências, Por coisa alguma, De real saber, Escravizado, Por esse conjunto, Elétrico e magnético, Por sofrer, Sem saber porquê, Por desconhecer, O porquê, De seu ser, Por desconhecer, O porquê, O mundo, Assim é, Por desconhecer, De onde vieram, E para onde vão, E por desconhecer, O porquê, Do mundo, Em que vive, Desconhecido, De tudo, E daí, Sofre, As consequências, Por coisa alguma, Saber de real, Sobre a sua existência, Aí, Neste mundo, Nesta classe, De animal, De origem racional, Desconhecidos, Do porquê, Todos, Todos, Assim são, E desconhecidos, Do porquê, De seu ser, Assim ser, Então, Vivendo, Subjugados, Por uma natureza, Sem saber, O porquê dela, Sem saber, O porquê, Da existência dela, E sem saber, O porquê, De sua existência, Aí, Vivendo, Dependendo dela, E assim, A humanidade desconhecida, Da causa, E efeito, Nunca soube, E nem podia saber, A causa de tudo, O que vê, E a causa, Do seu próprio ser, E a causa, De estar vivendo, Neste mundo, Sem saber, Porquê, E sem saber, O porquê, Do mundo, Em que vive, Vivendo, Porque tem vida, Mas, Não sabendo, O porquê da vida, O porquê, Da causa da vida, Vivendo igual, A um bicho, Que não sabe, O porquê, De sua existência, Dentro, De um mundo, Que ignora, O porquê dele, Hoje, Está aí, Em suas mãos, A recuperação, De toda, A humanidade, E a salvação, Eterna, De todos, Que é a volta, De todos, Para o seu verdadeiro, Mundo de origem, O mundo racional, A solução, Brilhantíssima, Da verdadeira origem, Da humanidade, E assim, Tudo começou, A nascer, Neste mundo, Sem saber, O porquê, Nasceu, E vivendo, Num mundo, Sem saber, O porquê dele, Habitando assim, Em um mundo desconhecido, E por ser desconhecido, Não sabe, Porquê, Dentro dele, Surgiu, Fechando-se, Desta maneira, Tudo em mistério, Sem poder, Dar solução, Dos mistérios, Por não saber, O porquê, Da existência, Do mundo, Em que vive, E por não saber, O porquê, Nasceu, Neste mundo, Desta forma, Os mistérios, Seriam, Insolúveis, Como sempre foram, Por não saberem, O porquê, De sua existência, Em um mundo, Que não, Conhecem, O porquê dele, Desta forma, Os mistérios, Aí estavam encruados, Como uma rocha, Sem solução, E desse jeito, Ninguém tinha solução, De coisa nenhuma, Com todas as portas, Fechadas, Sem possibilidade, De desvindar, A vida misteriosa, Que levavam, E levam, Por esses motivos, Todos, Não sabiam, Como formar, Um meio, Para poderem viver, Quiseram, Com muito esforço, Organizar, Um arranjo, Baseado, Em aparências, O que deu, Margem, As más, Consequências, De uma, Vida, Sofredora, Porque não sabiam, Como formar, O meio, De vida certo, Por não saberem, O porquê, De sua existência, E por não saber, O porquê, De sua existência, Não podia formar, Um modo, De correspondência, Com a sua existência, O modo, Condizente, A sua existência, O modo certo, Com sua existência, Por não saberem, O porquê, De sua existência, Neste mundo, Então, Se basearam, Na forma, Do aparecimento, Da existência, Humana, Neste mundo, Na forma, Da aparência, Aqui, Aparecemos, Sem saber, Porquê, Vamos fazer, Uma forma, De acordo, Com o nosso aparecimento, Neste mundo, Que desconhecemos, O porquê dele, Então, O julgamento, Foi o seguinte, Já que não conhecemos, A verdade, De nossa existência, Vamos inventar, Verdades, Verdades aparentes, Então, Formou-se, A vida, De aparências, Parecer, Ser, Aquilo, Que não é, Aparentando, Ser, O que, Não pode ser, Deste modo, Então, Criaram, As fantasias, Para o enfeite, Melhor, Das aparências, Criaram, Os sonhos, Sonhar, Que a vida, É essa mesma, E sonhar, Que tudo é nosso, E sonhar, Que o mundo é nosso, E sonhar, Que a vida é nossa, Embora, Não sendo, E com os sonhos, Ficaram convictos, Onde criaram, Uma infinidade, De convicções, Em que cada qual, Tem a sua, Os sonhos, Passavam a ser, Realidade, E por, Os sonhos, Passarem a ser, Realidade, Cada um, Criou, A sua convicção, Real, E não se, Demovendo, Da sua convicção, Achando, E pensando, Que está certo, E julgando, Estar, Mais certo, Do que todos, E assim, Sonhando, Desta maneira, Com esse sonho, De pedra, Em que cada um, Sonha, Que a sua convicção, Está certa, E assim, Criando, Uma infinidade, De convicções, De pontos, De vista, Certos, Diferentes, Uns dos outros, E desses sonhos, Nasceu, O fanatismo, E, O fanático, Só admite, O que conhece, Porque está fanatizado, Pela sua convicção, Daí, Então, Entrando em choque, Uns com os outros, Porque cada um, Quer que a sua convicção, Esteja mais certa, Do que, A dos outros, Então, São, Tantas convicções, Diferentes, Uma, Das outras, Que, Até hoje, Estão procurando, A certa, E ninguém encontrou, E por isso, Sempre procurando, Acertar, E sempre por acertar, E daí, As multiplicações, Dos desacertos, Entrando em choque, As convicções, De uns, Contra os outros, Sendo, A base de tudo isso, As aparências, E os sonhos, E por tudo ser, Aparência, E sonho, É que, Todos estão sofrendo, Cada vez, Pior, Dos sonhos, E das aparências, E por ser, Sonho, E aparência, É que está aí, O, Desentrosamento, De tudo, Por, Nos sonhos, E nas aparências, Não poderem, Encontrar, O equilíbrio, De tudo, E da vida, Dessa forma, Tudo tinha, Que, Desandar, Ao contrário, Porque quem sonha, Vive contra si mesmo, E quem vive, De aparência, Vive contra si mesmo, Porque quem vive, De aparência, É porque não sabe, O porque vive, E quem vive sonhando, Também, Por aí, Nascerem, Sem saber, O porquê, Estão vivendo, Por aí, Estarem, Sem saber, O porquê, Do mundo, Enfim, Sem saber, O certo, De coisa, Alguma, Para poder, Acertar, Então, Por não, Conhecer, O certo, Por não, Poder, Acertar, Nunca, Que poderia, Acertar, E a vida, Inteira, A procura, Do certo, Sempre, E por, Encontrar, E, Dessa forma, O desequilíbrio, De tudo, Por todos, Viverem na dúvida, De tudo, Por todos, Viverem desconfiados, Contudo, Se tornando, Uma forma, Horrível, De viver, Por ninguém, Ter confiança, Em ninguém, E por isso, Confiando, E desconfiando, Sempre, A vida, Se tornando, Um panteão, De descontentamento, Por falta, De garantias, Em tudo, Tudo falhando, Porque ninguém, Tem confiança, Em ninguém, Devido, Os sonhos, E as aparências, Quem sonha, Não sabe o que faz, Porque não sabe, Ou porque vive, Desse jeito, O sofrimento, Só tinha que, Se multiplicar, Porque sonhos, E aparências, Nada, Podiam, Endireitar, Por a vida, Começar, Sem saber, O porquê da vida, Sem saber, O porquê do mundo, E nessas condições, Tudo é passageiro, A razão de ser, Está no raciocínio, E a razão do raciocínio, É racional, E a razão de irracional, É o mundo racional, Então, Nessas três coisas, Se reúnem, O cumprimento, Da salvação de todos, Nessas três coisas, Se reúnem, A união fraternal, De tudo, Nessas três coisas, Se reúnem, A transformação, Desta deformação, Para o estado natural, De racional, Nessas três coisas, Se reúnem, A transformação, Desses feitos, De energia transformada, Em seres deformados, Voltam, Ao seu estado legítimo, Verdadeiro, Natural, Com a evolução, Das transformações, Chegando, Dessa forma, Tudo aquilo que eram, Racionais, Puros, Limpos, E perfeitos, E dessa maneira, Voltando tudo, A seu estado perfeito, Natural, De racional, No seu verdadeiro, Mundo de origem, O mundo racional, E assim, Toda a evolução, É autêntica, Por ser racional, No seu estado vibratório, Pela razão, De ser racional, A vibração, É racional, E a vibração, Sendo racional, Tudo, Vibra racionalmente, Chegando, Dessa forma, O ponto certo, Dos certos, Para que acerte, Tudo e todos, No seu lugar verdadeiro, Que é a volta de todos, Ao seu verdadeiro, Mundo de origem, O mundo racional, Para que todos, Vivam, Como aparelhos, Racionais, E não como animal, Racional, Como aparelho racional, Ligado, E em contato, Com seu verdadeiro, Mundo de origem, O mundo racional, E dessa forma, Funcionando somente, O raciocínio, O progresso, Do raciocínio, O progresso, Racional, Diferente, Do progresso, Do pensamento, O progresso, Do raciocínio, É um progresso, Consciente, E positivo, É, O máximo, De equilíbrio, Sobre tudo, E sobre todos, Por ser consciente, E de supremacia racional, É um progresso, Sem sofrimentos, Sem tormentos, Sem aborrecimentos, Sem contrariedades, Sem deslize, De espécie algum, A terra se tornando, Um verdadeiro, Paraíso racional, Pelo progresso, Do raciocínio, Raciocínio racional, Ligado, A supremacia racional, Daí, Tudo belo, Tudo lindo, Tudo brilhando racionalmente, E todos, Alegres, Felizes, Contentes, Para sempre, Eternamente, Esse é, Que é o progresso, Depois que todos, Estiverem com o raciocínio, Em desenvolvimento, Em função, Do progresso racional, Na terra, Então, Naturalmente, Sem esforço algum, Nasce em todos, A verdadeira concórdia universal, Por tudo ser racional, Em função, Do progresso, Do raciocínio, Raciocínio racional, Racional raciocínio, Raciocínio, É a voz suprema, Universal, Outra vez, Raciocínio, É a voz suprema, Universal, Outra vez, Raciocínio, É a voz, Suprema, Universal, E dessa forma, E dessa maneira, E por, Estas formas, E por, Essas maneiras, O raciocínio, Tudo é, Por o raciocínio, Ser a voz, Suprema, Universal, A voz, Suprema, De outros mundos, De origem racional, A voz, Suprema, Alcandorada, A voz, Que redige, Todo o universo, A voz suprema, Da supremacia racional, E desta forma, A dimensão, Perfeita, Racional, Na terra, Dessa maneira, O raciocínio, É o tudo, Do tudo, Do tudo, De todos, E de tudo, E aí está, A restauração, Do paraíso racional, Na terra, Por função, De desenvolvimento, Do raciocínio, Raciocínio, É de razão, Suprema, Pura, Limpa, E perfeita, E por essa forma, Nasce a perfeição, E o equilíbrio, Correto, Justo, Certo, E consciente, Em toda a humanidade, Porque em todos, Existe o raciocínio, Porque todos, São de origem racional, E por todos, Serem de origem racional, Todos, Alcançarão, A supremacia racional, Podem alcançar já, Dentro de pouco tempo, Levando, O conhecimento, A toda a humanidade, Para que todos, Tratem, De desenvolver, O raciocínio, O mais depressa possível, Para que a vida, Tome já, Forma diferente, De paz, Amor, E fraternidade, Por o raciocínio, Ser, A voz, Suprema, Universal, Só o raciocínio, É que pode, Equilibrar todos, Salvar todos, Resolver tudo, Para o bem, E a felicidade, Eterna de todos, No raciocínio, Está tudo, De doçura, De sublime, De candura, Angelical, Por ser racional, No raciocínio, Está o bem, De todos, No raciocínio, Está a salvação, Eterna de todos, No raciocínio, Está a felicidade, Eterna, No raciocínio, Comunga-se, A união, Fraternal, De todos, Por o raciocínio, Ser, Uma coisa só, Por o raciocínio, Ser, Racional, Razão, Suprema, De supremacia, Racional, No raciocínio, Está a união, De todos, Fraternal, E de tudo, No raciocínio, Está o equilíbrio, Eterno, No raciocínio, Estão todas as curas, Dos males do corpo, E dos males, Da vida, Possuídos, Na fase, De animal, De origem racional, É a cura radical, Do animal racional, É a cura radical, Dos recuperados, Racionalmente, Raciocínio, Não, Existem males, Não, Existem males, Porque, Onde existiram, Todos os males, Foi, Na fase, De animal racional, A fase, De animal racional, A fase, De todas as ruínas, E de todos os males, A fase, Do desequilíbrio, De tudo, Na fase, Do raciocínio, Na fase, Racional, Não há males, De espécie algum, A energia, É outra, A energia, É racional, A energia, É pura, Limpa, E perfeita, Não, Existem, Males, De espécie algum, Na energia, Racional, Os males, Existentes, São, Da fase, De animal racional, Das duas energias, Deformadas, A energia elétrica, E magnética, Que aí, Estão, Todas, As ruínas, Do animal, De origem, Racional, Mas, Na fase, Racional, Na fase, Do raciocínio, No progresso, Do raciocínio, Na fase, Da energia racional, Não há males, De espécie, Algum, Porque a energia racional, É pura, Limpa, E perfeita, E o raciocínio, É puro, Limpo, E perfeito, Não há males, De espécie, Algum, Não há deslizes, De espécie, Algum, Tudo é racional, Embora, Aí, Na matéria, Tudo, É puro, Limpo, E perfeito, Embora, Aí, Na matéria, A matéria, Fica, Imunizada, Pela energia racional, Isenta, De qualquer malefício, Onde existem, Os malefícios, É, Na fase, De animal, De origem racional, Os malefícios, Produzidos, Por, As duas energias, Deformadas, Elétrica, E magnética, Então, O corpo de matéria, Ligado, A essas duas energias, Deformadas, Que são a origem, E a fonte, De todos os malefícios, Existente, No corpo, Humano, Na vida da matéria, São duas energias, Geradoras, De todos os males, Para a lapidação, Do animal, De origem racional, Por serem, Duas energias, Deformadas, Deforma tudo, Destrói, Tudo, As duas energias, Causadoras, De todos, Os males, Do animal, De origem racional, Então, Enquanto o corpo, De matéria, Estiver ligado, A essas duas energias, Estão expostos, A todos os martírios, Feitos, Por ela, São duas energias, Destruidoras, Por serem, Duas energias, Deformadas, Causadoras, Causadoras, E geradoras, De todas as ruínas, Do animal, De origem racional, Causadoras, De todo, O desequilíbrio, Universal, Causadoras, De todo, O desequilíbrio, Do mundo, Causadoras, De todo, O desequilíbrio, Da natureza, Desgoverna tudo, E desgoverna todos, Por serem, Deformados, Deforma tudo, Põe, Tudo em ruínas, Por serem, Deformativas, Então, Desajusta tudo, É o ponto máximo, Das ruínas, De tudo, E de todos, Do animal, De origem racional, É, A energia da inconsciência, Do livre pensador, O pensador, Um sofredor, O pensador, O destruidor, De si mesmo, O pensador, O atormentado, Pelos pensamentos, O pensador, O arruinado, De tanto pensar, O pensador, Vítima da dor, Das dores, E, assim, Sucessivamente, O encanto, O pranto, O animal, Em lapidação, E por estar em lapidação, Todo o mal, Sobre ele, O animal, De origem racional, Mas agora, Chegando, A fase racional, Entrou, Na fase, Do raciocínio, Do desenvolvimento, Do raciocínio, A fase racional, Dessa forma, O corpo, De matéria, Fica imunizado, Pela energia racional, Imune, Aos males, Da fase, De animal, Imunização racional, Imunização, Do corpo, De matéria, Que já não é, Mais, Um corpo, De animal, De origem racional, E, sim, Passa para a última categoria, A categoria mais elevada, Que é, A categoria, De aparelho racional, E como o aparelho racional, O corpo de matéria, Está imunizado, Pela energia racional, E imunizado, Pela energia racional, Está imune, Aos males, Que existiam, Na fase de animal, Está ligado, O corpo, Pela energia pura, E essa energia pura, Conserva, A vitalidade, Sadia, Do aparelho, De matéria, Por estar imunizado, Por uma energia pura, Limpa e perfeita, Então, O aparelho, De matéria, A matéria, Se torna pura, Limpa e perfeita, Por estar imunizada, Pela energia pura, Limpa e perfeita, A energia racional, Então, Não há doenças, De espécie nenhuma, De forma, Alguma, De espécie, Alguma, Por estar sob uma consistência, De equilíbrio, De pureza, E dessa forma, O raciocínio, É a voz suprema, Universal, Sem a função, Do raciocínio, Tudo aí, Como está, De pior, Para pior, Com a função, Do raciocínio, Tudo de melhor, Para melhor, Até atingir, A supremacia racional, Tudo isto, Por ser, Do natural, De todos, É desenvolvido, E formado, Dentro de pouquíssimo tempo, Por estar aí, No natural de todos, O raciocínio, Que só falta, Ser desenvolvido, E para desenvolverem, Está aí, A cultura dele, A forma, De desenvolvimento, A cultura racional, Então, Está tudo aí, E tudo, É do verdadeiro, Natural, E o que é, Do verdadeiro, Natural, Se desenvolve, Naturalmente, Com o menor, Espaço de tempo, Com o tempo, Insignificante, Por tudo, Estar aí, O raciocínio, Está aí, Em todos, O que somente, Falta, É desenvolvê-lo, E para desenvolvê-lo, Aí está, A fase racional, Com os elementos, Prontos, Para o seu desenvolvimento, Que é, O conhecimento racional, Um conhecimento, De sua natureza, De sua origem, E como desenvolver, Então, Está tudo aí, E, Estando tudo aí, Num insignificante, Espaço de tempo, Tudo resolvido, Para alcançar, A meta final, O mundo racional, E o progresso racional, Desenvolvido, Pelo desenvolvimento, Do raciocínio, Pois, Está tudo aí, Porque, É, Para agora, E por isso, Está aí, A fase racional, A fase, Do raciocínio, É para agora, Não é, Para amanhã, É para agora, Neste instante, Neste momento, Por estar aí, A fase racional, A fase, Do desenvolvimento, Do raciocínio, A fase racional, Que, Chegou, A este mundo, Em, 1935, Entrou, Esta fase, Em substituição, A fase extinta, De animal racional, Então, Está tudo aí, A fase, O raciocínio, E, O conhecimento, Do seu desenvolvimento, É, Para agora, Porque, Está tudo aí, Não é, Para amanhã, Nem para o futuro, É para agora, É para já, Porque, Está tudo aí, Está aí, A fase racional, Está aí, O raciocínio, E, Está aí, A cultura, Do seu desenvolvimento, Não é, Coisa para o futuro, É coisa para agora, Para esse momento, Por, Está tudo aí, Está aí, A fase racional, Está aí, O raciocínio, A natureza, De todos, Está aí, A cultura racional, Para o desenvolvimento, Do raciocínio, É preciso, Que seja, Assim, Repetido, Desta maneira, Porque, O animal, Por ser animal, É muito descansado, É muito descansado, Por ser embrutecido, Como animal, Então, O animal, Por ser animal, É pesado, Pelo magnético, E, Por ser pesado, Pelo magnético, É amarrado, E descansado, É atrapalhado, É confuso, É mal interpretador, Então, É preciso, Que repita, Muitas vezes, Para acordar, O animal, Que está dormindo, Com o seu peso, De animal, Se torna, Descansado, Por ser animal, Se torna, Comodista, Por ser um bicho, O bicho, Por ser bicho, É comodista, É desanimado, E por isso, Costumam dizer, O bicho, Só a pau, O comodismo, É tanto, Que faz nojo, Quando é bicho mesmo, Não tem tempo, Para nada, Só tem tempo, Para se envolver, Com a sua vida, De bicho, Só tem tempo, Para se envolver, Com a matéria, A matéria, Absorve, Todo o tempo, Do bicho, O bicho, Fica absorvido, Por tanta coisa, Que ele acha, Que tem que fazer, Então, Esses comodistas, Dessa ordem, Que não tem atitudes, Para se salvar, E salvar, Os demais, É frio, É gelado, Desce para as classes inferiores, Seguindo a hierarquia, Da deformação, Então, Para que acorde, Esses comodistas, É que estão, Essas repetições todas, Que para muitos, Não é necessário, Mas para outros, São até poucas, Para muitos, Não precisava, De nenhum, Para outros, É até muito pouco, E é, Por isso, Que é, Como bicho racional, Estão aí, Expostos, A todos os martírios, A todos os sofrimentos, A todos, Os padecimentos, Como se diz, Bicho, Só a pau, Só sofrendo, Para ser lapidado, Há, Os que necessitam, De ouvir isto, E há, Os que não necessitam, Porque todos são diferentes, E assim, Vejam, O esplendor, Do desenvolvimento, Do raciocínio, O ponto mais alto, Culminante, De toda a humanidade, O desenvolvimento, Do raciocínio, O progresso, Em função, Do raciocínio, O progresso, O progresso, O progresso, De supremacia, O progresso, De equilíbrio, De tudo, E de todos, Universal, O progresso, Da paz, Do amor, E da fraternidade, Universal, A verdadeira, Concórdia, De paz, Amor, E fraternidade, E assim, Está aí, A fase racional, Está aí, O raciocínio, Está aí, A cultura do desenvolvimento dele, Do mundo de origem dele, A cultura racional, A cultura do mundo racional, A cultura do raciocínio, Está o mundo, Agora, No enquadramento, Da verdadeira estrutura, De desenvolvimento racional, Por estar aí, A fase racional, A fase do desenvolvimento, Do raciocínio, A fase natural, Da natureza, E a natureza, Se incumbe, De toda essa evolução, Que a incumbência dela, É essa, De união, De fraternidade, De paz, E de amor, Racionalmente, É a evolução natural, Da natureza, Dona, De todas as vidas, E dona de tudo, E que mantém todos, E que mantém tudo, E da evolução, Natural, Da natureza, Tudo e todos, Chegarão, Por evolução natural, Da natureza, A ser racionais, Por estar aí, A fase racional, A fase do porvir, Dos povires, A fase, Do maior poder, Universal, A fase racional, E dessa forma, A áurea de todos, É racional, Por a fase, Da natureza, Ser racional, E tudo e todos, Chegam, A conclusão, De seu ser, O mais rápido possível, Para abolir, O sofrimento de todos, Universalmente, E dessa forma, A áurea, A áurea, Natural da natureza, A áurea, Mais vibrante, Existente, No universo, A áurea, Racional, Então, Todos, São, Perfumados, Racionalmente, Pela própria natureza, E, A natureza, Regente, De tudo e de todos, Remove, Tudo e todos, Com sua formação, De sua fase, Do seu ser natural, De ser, A fase racional, Então, Ninguém, Ninguém mesmo, Vai deixar de ser racional, Para ser animal, De origem racional, E dessa forma, Dentro de pouquíssimo espaço, De tempo, Todos dentro, Da fase racional, Que é o que todos, Há muito, Estavam procurando, A paz, De si mesmo, O bom viver, De seu ser, Sua situação definida, E, O conhecimento, E reconhecimento, Da sua própria salvação, Definitiva, De, Nesse mundo, Não nascer mais, E desta maneira, Tudo que, Aí está, É para agora, É para este momento, Não é para amanhã, Nem para o futuro, O prato está feito, Para todos comerem, O banquete racional, Está pronto, Para a salvação, De todos, E assim, O tesouro dos tesouros, De toda a humanidade, Na terra, A fase racional, A fase, Do desenvolvimento, Do raciocínio, Para alcançar, A meta final, O mundo, Racional, E assim, Está aí, Todo o manancial, Do mundo racional, E assim, Não existe, Coisa mais linda, Não existe, Coisa mais sublime, Do que, A supremacia racional, Todos ligados, Ao supremo, Do mundo racional, O mundo verdadeiro, Da origem, De toda, Essa conjuntura universal, Passando, O mundo, Agora, Pela fase, Mais linda, De sua existência, A fase racional, A fase, Do desenvolvimento, Do raciocínio, E do desenvolvimento, Do progresso, Do raciocínio, O progresso racional, E assim, Está tudo aí, Que o momento, De solução, Aí está, A propaganda, Dia e noite, Noite e dia, De todas as formas, De todos os jeitos, E, De todas as maneiras, Para que todos, Tomem conhecimento, De que a salvação, Verdadeira, De todos, Está na terra, A volta de todos, Ao seu verdadeiro mundo, O mundo racional, Cumprir, O dever, Fielmente, Racional, Da propaganda, Sem perca de tempo, Para salvar, O animal, De origem racional, Que não está, Aguentando mais, O peso, Do magnético, As torturas, E os martírios, Do elétrico, E magnético, Todos, Torturados, E massacrados, De tanto sofrer, Por não conhecerem, O que é, A energia elétrica, E magnética, E você, Que tem, Conhecimento de tudo, Não pode mais, Perder tempo, É propaganda, Dia e noite, Noite e dia,